Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado, seu boletim diário com quatro edições, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar as suas decisões. Um dia de tempestade, outro de arrumação, o mercado oscila bastante nesta sexta-feira na tentativa de recompor as perdas e ajustar os preços, mesmo que convivendo com alguma dose de aversão ao risco. A Bolsa de Valores opera com muita volatilidade, passou a manhã praticamente toda em alta, virou agora há pouco para a queda e já voltou a subir. O dia começou positivo e perdeu sustentação, com mercados lá fora, com preços em queda também das commodities. Neste momento, o Ibovespa opera praticamente estável, 0,09% e perdeu os 110 mil pontos. Com o câmbio, a direção é a mesma desde a abertura de queda, o Dallor opera agora em queda de 1%, cotada a R$ 5,36. Bem, os gestores estão monitorando o comportamento e as falas de integrantes do governo de transição, as informações de bastidores e também as oficiais sobre o debate em torno da proposta para mudar o regime fiscal e o orçamento do ano que vem, afinal de contas, o que vai prevalecer. O ponto mais relevante da manhã desta sexta-feira foi a fala de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no evento da Bloomberg. Já trago aqui um destaque, um trecho para vocês, mas já chamo a atenção para o principal recado de Roberto Campos Neto, se a política fiscal equivocada for equivocada num próximo governo e promover uma alta da inflação, o Banco Central vai reagir. Os juros futuros responderam e passaram a subir, depois de terem passado boa parte da manhã em queda. O Július Ber, banco de investimentos, divulgou hoje uma análise sobre o Brasil, ressaltando o enfraquecimento do mercado local por causa das dúvidas sobre a mudança na política fiscal. E apontou um outro problema, a demora na escolha do ministro da Fazenda é também fonte de incertezas. A queda do petróleo está afetando as ações da Petrobras, as ações da estatal caem agora mais de 2%, o Vale também cede e as duas seguem segurando a recuperação mais forte do Ibovespa. A volta das manifestações com bloqueio de estradas também volta para o radar, volta a preocupar e passa a ser monitorado pelo mercado. Nós vamos ouvir agora a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que o mercado financeiro não é um monstro, e sim uma máquina que aloca recursos e que por isso os investidores buscam a segurança do controle fiscal. Durante cerca de meia hora, Campos Neto falou em inglês num evento na sede do canal Bloomberg aqui em São Paulo e depois respondeu a pergunta dos jornalistas. Esse é um dos destaques no site da CNN Brasil. Campos Neto afirmou que é preciso haver uma convergência entre política fiscal e monetária, apesar de dizer que o Banco Central não faz política fiscal, mas que agora é preciso olhar para a política fiscal, inclusive para tomar decisões lá no Banco Central. Vamos dar uma olhada num trecho da fala dele. E quando você tem essa falta de credibilidade, de não ser capaz de comunicar o que você quer fazer, provavelmente significa que você vai ser capaz de fazer menos do que você poderia ter feito otherwise. Eu acho que é um ponto. O segundo ponto é que nós precisamos ter uma coordenação entre monetária e fiscal. E eu entendo que, na verdade, o que está saindo das reuniões reflete uma promessa que foi feita por ambos candidatos. Nós entendemos que precisamos equitar a necessidade social. Eu quero dizer, muitas pessoas ainda são harmadas pelos efeitos da pandemia e o que acontece com o preço do óleo e energia e comida. Mas, no outro lado, nós vimos como o mercado está reagindo, e nós vimos que nós temos uma tarefa muito importante em comunicar que nós temos a disciplina fiscal. que nós temos que gastar um pouco mais, mas nós temos que mostrar para os investidores que nós temos uma convergência. Quanto pior a política fiscal, mais dura tem que ser a política monetária. Esse é o principal recado de Roberto Campos Neto. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem Fernando Nakagal, às 10h para as 3h, com mais uma edição do CNN Mercado. Uma boa tarde. E aí E aí E aí E aí